Ha ha! Essa aqui é nossa! Quero ver aí todo mundo na onde é da mamadeira! Desde pequenininha que você já mamava E as suas fraldinhas, sua mãe que trocava Agora menininha que você já cresceu Acho que tem uma coisa que você já esqueceu Desde pequenininha que você já mamava E as suas fraldinhas, sua mãe que trocava Agora menininha que você já cresceu Tem uma coisa que você já esqueceu Mas não se preocupe que eu vou te ensinar Que você agora vai ter que mamar Mas não se preocupe que eu vou te ensinar Que você agora vai ter que mamar Todo mundo na onde é da mamadeira! Pega a mamadeira Pega! Pega! Pega a mamadeira! 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 Bota ela na boca, com as caras de sapato E dá uma mamadinha Pega a mamadeira Pega a mamadeira Chagulha, chagulha Bota ela na boca, com as caras de sapato Rasgatou no papai, quer quebra, negão? Vambora! Todo mundo tá, todo mundo tá, todo mundo tá quebrando Chagulha Boa noite, maravilha!